Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira às 19h27 no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, certo? Onde, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é entrar ao vivo e a galera sempre em alta, a galera que me acompanha nas redes sociais, entra ali, manda suas dúvidas, suas perguntas nos comentários e eu me dedico a responder especificamente cada dúvida, todas as perguntas que eu consigo no tempo que eu tenho. Tudo isso com o objetivo de fazer tu destravar e efetivamente conseguir investir na Bolsa com tranquilidade, com segurança, lucrando independente se as ações estão em alta ou estão em queda. Não importa, porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente um investimento em ações, tá? E vamos partir agora para a primeira pergunta de hoje. Tenho 10 ações e 5 fundos imobiliários. Será que consigo uma rentabilidade de 10% ao ano? Vamos lá, ó. Tenho 10 ações e 5 fundos imobiliários. A depender dos fundos imobiliários e das ações que tu tiver, daí que vai sair o teu resultado. Então, não é porque tu tá bem diversificada, porque sim, tu tá. 10 ações em que eu considero o mínimo de ações para tu conseguir investir com um nível mínimo de diversificação é 10 ações, tá? Mas depende das ações que tu selecionou. Não tem como eu dizer assim, poxa, tu vai ter rentabilidade porque tá diversificada em 10 ações. Como é que tu selecionou essas ações, tá? Poxa, tô diversificando em 10 ações diferentes. Foca aqui comigo, isso é muito importante. Mas dessas 10, 5 são do setor financeiro, são do mesmo setor, não adianta nada. Essa é uma falsa diversificação. Então, não é porque tu tá diversificando em várias ações que tu tá investindo em boas ações. Ponto 1, depende da forma como tu seleciona as ações. Ponto 2, não é porque tu tá diversificando em ações que tu tá de fato diversificando teu investimento. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que tu dá um peso maior, que tu investe mais dinheiro, que tu tem mais ações de um determinado setor. Por exemplo, do setor bancário. Tu gosta muito do setor bancário porque, historicamente, no Brasil, é um setor que rentabiliza muito bem, etc e tal. Isso é uma verdade, tá? Aí, se muda uma lei no país relacionada ao setor bancário. O que acontece? Todas as ações do setor vão cair juntas. Então, tu não tá devidamente diversificada. Tu precisa diversificar tanto em número de ações, quanto também em setores. Não adianta tu investir num setor só, investir mais num setor. Tu precisa diversificar de forma mais global. E isso vai depender da forma como tu vai selecionar as tuas ações, tá? Em relação aos fundos imobiliários, a mesma coisa. Se tu tá investindo em fundos imobiliários tudo do mesmo setor, isso não é uma boa ideia. Porque muda uma coisa... Por exemplo, se eu tivesse investindo só no setor de shopping centers, porque era o que mais rendia até 2019, o que aconteceria? Eu seria pego de calças curtas com tudo isso que tá acontecendo no país em 2020. Entende? Então, não é porque eu tô diversificando que eu vou ter rentabilidade. É porque eu tô diversificando que eu vou estar reduzindo o meu risco? Sim. Se tu estiver diversificando direito, sim. Mas isso vai depender da forma como tu seleciona os investimentos, tá? Então, será que eu consigo uma rentabilidade de 10% ao ano? Com certeza. Se tu tá selecionando bem teus investimentos, no longo prazo, óbvio que eu não tenho como ter dizer que em 2021 vai ser 10%, 2022 vai ser 10%, 2023 vai ser 10%. Não tenho como ter dizer, mas no longo prazo tu consegue. Só tenha muito cuidado, porque investir somente em ações e fundos imobiliários tá investindo num vetor só. O que significa num vetor só? As ações e os fundos imobiliários se valorizam no mesmo momento, quando o país tá passando por um momento de crescimento, tá? Por exemplo, num momento de... Não vamos longe. No início do ano de 2020, o que aconteceu? Tudo isso caiu junto. Ações e fundos imobiliários caíram junto. Foi um soluço que a gente passou até então, certo? A gente não sabe se daqui pra frente vai subir ou se vai cair. Mas foi simplesmente um soluço. Ninguém imaginava em 2019 que as ações iam cair 47% em 2020. E no intervalo de poucos meses, dois meses. E logo depois é voltar praticamente tudo. A gente já tá praticamente zerado com o início do ano. Ou seja, que ia cair tudo isso e ia subir tudo de volta. Ninguém imaginava. Principalmente porque a gente ainda tá num cenário muito nebuloso, que ninguém sabe o que efetivamente vai acontecer. E ninguém sabe as reais, os reais impactos econômicos que... Toda essa bagunça que tá acontecendo no mundo, se é que a gente pode falar assim, vai gerar, né? Então, ninguém imaginava isso. Só que a gente tá vendo a história como ela foi. Vamos pensar na história como ela poderia ter sido. O cenário não mudou absolutamente nada de março, que foi o piso, o momento de maior queda nos fundos imobiliários e nas ações. Não mudou nada até agora. Não tem nenhuma certeza diferente em relação ao que tava acontecendo lá. Por que as ações e os fundos imobiliários subiram bastante de volta? Tudo na expectativa de que as coisas vão melhorar rápido. Pode ser que não melhore tão rápido. O que aconteceu foi que isso tudo subiu no intervalo de poucos meses. Mas e se tivesse ficado lá embaixo, tu entende? Tu ia estar amargando até hoje uma queda de 45, 50% de fundos imobiliários que caíram mais que isso. Os fundos imobiliários que historicamente são menos voláteis. Então, pra eu ter... Pra eu conseguir estar sempre em alta, eu preciso também dos investimentos seguros. Eu preciso também investir em investimentos que se valorizam quando ações e fundos imobiliários que são do mesmo vetor vão mal. Entende? Então, eu tranquilamente combinaria alguns investimentos seguros aí. Por exemplo, investimento em dólar, investimento em ouro. Pra tu conseguir fazer o quê? Ter blindado as quedas. Porque quando tu perde um pouquinho de dinheiro, tu tem que rentabilizar muito mais só pra empatar. Quando tu ter blindado as quedas, fica muito mais fácil ter uma rentabilidade maior no longo prazo. Tá? Então, primeiro ponto. Só diversificar não garante rentabilidade. Depende de como tu seleciona. Além disso, pra tu não correr o risco de ficar, como por exemplo, de 2008 a 2017, 9 anos e 3 meses com ações em queda, por exemplo, eu não investiria somente em ações e fundos imobiliários. Somente em investimentos do mesmo vetor. Senão, eu posso começar a investir e ficar 9 anos e 3 meses, 10 anos, 22 anos, como já aconteceu nos Estados Unidos, depois da crise de 29, com o meu dinheiro em queda e não rendendo 10% ao ano. Eu teria que esperar, poxa, 30 anos pra eu ter uma rentabilidade média, quem sabe, de 10% ao ano. Entende? Então, combinar os investimentos seguros com ações e fundos imobiliários é uma ótima pedida. Tá? Mas essa rentabilidade anual é muito possível, com certeza, quando tu investe seguindo esse passo a passo. Como calcular a valuation, tá? Valuation é uma coisa que eu ignoro completamente. O que é valuation, tá? E por que muita gente usa pra investir? Valuation é uma técnica, é um método econométrico, é uma forma de eu tentar projetar qual o valor justo, qual o preço justo de uma ação, por exemplo. Então, eu uso vários dados, vários dados que eu tenho como expectativa pra calcular o que eu considero ser o preço justo de uma ação. Então, por exemplo, quais são os dados que são usados pra eu fazer o cálculo do valuation? O que eu preciso estimar? Olha só, eu preciso estimar qual vai ser o crescimento daquela empresa pro próximo ano, pra cada um dos próximos 5 anos e pra perpetuidade. Eu preciso colocar na conta, lá nessa formulinha pra eu encontrar o valor justo, o preço justo de uma ação, eu preciso colocar na conta, além do quanto ela vai crescer no próximo ano, em cada um dos próximos 5 anos e da perpetuidade, uma projeção pra nossa taxa selic, nossa taxa básica de juros. Uma projeção pra inflação, uma projeção pra inflação americana, porque daí eu vou conseguir ver a taxa de juros real. E aí, eu preciso encher de projeções, de expectativas, pra eu conseguir, a partir dessa injeção de expectativas, de projeções, sair ali, parece que cuspir, a planilha vem meio cuspir um número, que vai ser, é bem esse o termo mesmo, que vai ser o preço justo da ação. E aí, poxa, se eu tiver, se eu tiver vendo ali que o preço de uma ação tá com preço menor do que aquele preço justo que eu encontrei no valuation, poxa, é hora de eu comprar, é hora de eu investir. Se tiver com preço maior, eu posso até, quem sabe, fazer uma estratégia de venda pra eu ganhar na queda, que nada disso eu faço, tá? Por que eu não faço isso? Porque a gente não consegue prever o futuro. Essa, fazer um valuation de uma ação, é uma tentativa de tornar o mundo menos complexo do que ele é. Quando tu tá fazendo valuation, o que que tu tá fazendo? Tu tá focando em variáveis que tu não tem controle. Tu não controla qual que vai ser o crescimento da empresa nesse ano, nem nos próximos 5 anos, muito menos na perpetuidade. Tu não controla quanto que vai ser a taxa de juros americana. Tu não controla quanto que vai ser a inflação aqui no Brasil, a taxa de juros aqui no Brasil. Nada disso. Ninguém controla. Ninguém controla. Por causa dos atos, das atitudes de várias pessoas, de várias empresas, por causa dos próprios acontecimentos no mundo todo, tudo isso influencia o quanto vai ser a inflação, o quanto vai ser a taxa de juros, seja aqui, seja lá fora. E tudo isso influencia, e outros vários fatores influenciam quanto que vai ser o crescimento de uma empresa nesse ano, nos próximos 5 anos e na perpetuidade. Só que o que acontece? Como a gente tem um certo receio em fazer, em investir num ambiente de incerteza, a gente quer a qualquer custo transformar esse mundo no menos incerto possível, no menos instável possível. Só que assim, quando tu faz isso, tu tá te enganando. Tu tá tendo uma projeção, uma expectativa sobre algo que não vai ser aquilo. Tu faz uma previsão, só que, poxa, se tu for parar pra olhar, todas as previsões pra inflação, pra Selic, pro dólar, pra vários indicadores econômicos, todo ano, no início do ano, o Banco Central, na verdade, o Banco Central divulga, mas as 130 maiores instituições financeiras do Brasil fazem uma projeção pro fim do ano. Todos os anos eles erram. Por quê? Porque eles são ruins? Não. É porque não faz sentido. É por que que eles fazem? Porque os investidores querem ter essa falsa sensação de segurança. que na cabeça deles não é falsa. Na cabeça dá uma segurança maior. Só que a inflação vira a todo momento, a taxa Selic muda a todo momento, uma empresa que vinha dando lucro, ela pode começar a dar prejuízo, depende do modelo de negócio que ela tá adotando, a tecnologia muda muito isso, as pessoas mudam muito de costume. Então, eu fazer o valuation é basicamente eu focar naquilo que eu não tenho controle, esperando ter resultado. É por isso que eu nem olho pra valuation. quando eu vou analisar uma ação, quando eu vou selecionar uma ação pra investir. Eu analiso os indicadores dela. Eu vejo o quanto que o patrimônio daquela empresa, por exemplo, tá rendendo. Eu vejo qual é o nível de endividamento daquela empresa. Eu vejo como que tá o preço em relação ao lucro que ela gera. Eu vejo vários indicadores pra eu selecionar as ações, mas eu não faço valuation. Eu nunca travo assim, ó, esse é o preço justo de uma ação, e se tiver abaixo eu vou comprar. Não, eu vou comprar quando ela estiver atrativa. Se ela é uma ação barata, de uma empresa rentável, pouco dividada, tá num setor que é resiliente a crises, historicamente esse é o perfil de ação que mais se valoriza no longo prazo. Então, eu analiso todo esse contexto, e aí como eu sei que eu não consigo prever o futuro, o que é que eu faço, volta a primeira pergunta de hoje. Eu diversifico as minhas ações. Por quê? Porque se eu fizer valuation e achar lá um preço justo, ah, o preço justo da ação é R$25,00. Eu vou ficar querendo perseguir aquele R$25,00, só que aquilo é uma expectativa minha. Se for o Joãozinho, que for calcular, e não o Vinícius, que for calcular o valuation de uma ação, eu achei R$25,00. O Joãozinho tem expectativas diferentes, pra ele vai dar R$40,00. A Mariazinha tem expectativas diferentes, pra ela vai dar R$15,00. Entende? Então, eu tô lidando com algo que não é palpável, que não é real, que é só ruído. Entende? Então, o que que eu faço? Eu foco naquilo que eu tenho controle, ao invés de eu focar no que eu não tenho controle. O quanto a empresa vai crescer, o quanto que vai ser a inflação, taxa de juros, quanto que é o custo do capital da empresa. Hoje pode ser um. Isso também vai na conta, tá? Hoje pode ser um. Daqui cinco anos pode ser outro. Então, não adianta eu estimar. Eu posso estimar? Posso, mas não adianta. Porque eu tô lidando com coisas que eu não tenho controle. Eu só lido com aquilo que eu tenho controle. Então, como que essa empresa é? Ela é rentável? Ela dá lucro? Ela não dá prejuízo? Essa é a primeira coisa. Depois, o preço dessa ação tá barato em relação ao lucro que a empresa gera? Ok. Ela é pouco endividada? Ok. Barata, rentável, pouco endividada? Eu tenho a maior margem de segurança possível pra investir em ações. E aí, como eu sei que aquilo ainda assim pode dar errado, porque não tem como prever o futuro? Muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer e essa que era uma boa ação viral, uma ação ruim, eu diversifico bastante meus investimentos. Eu diversifico em 10 ações, em 15 ações pelo menos. Por quê? Porque o máximo que o preço de uma ação pode cair é 100%. O máximo que ela pode subir não existe. É 100, 200, 300, 500, 1000% no longo prazo. Então, quando eu diversifico, eu diminuo o meu risco, porque eu tô com menos dinheiro investido em cada ação, e eu aumento o meu potencial da rentabilidade. Por quê? Eu posso ter 5 ações que caíram 50%. Se eu tiver uma que subiu 1000% em 10 anos, o que é muito tranquilo de acontecer, eu já pago toda essa conta aqui, dessas 5 que caíram 50%, e ainda tenho 750% de ganho em cima. Entende? Então, por isso que eu nem olho pra Value Action. Porque quando eu faço Value Action, eu tô focando naquilo que eu não tenho controle. Eu tô me enganando. Eu tô tentando transformar um mundo complexo num mundo menos complexo. Só que ele é complexo mesmo. Por isso eu tenho que usar outras armas que eu posso controlar. Análise da ação, não a projeção do valor justo, do preço justo. Diversificação das minhas ações. E diversificação entre setores dentro das ações. E diversificação entre investimentos. Porque eu não sei se as ações vão ficar caindo por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ou vão começar a subir a partir de agora, tá? Mas Value Action eu pego e rasgo. Nem olho pra isso. O que você acha do IPO da Rede Dora? Tem uma regra muito clara pra mim, tá? Não entro em IPO. Por que que eu não entro em IPO? Vou te explicar o seguinte. Olha só. Hoje a gente tem mais de 300 ações na Bolsa de Valores disponíveis pra gente investir. E a gente, isso é totalmente natural, tá? Ninguém se sinta ofendido se tá pensando em investir num IPO. E aí o que acontece? Um IPO é uma novidade. E a gente tá sempre cedendo por novidade. Eu tenho algumas questões, por exemplo, com alguns alunos do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta, que às vezes eu vou ver como é que tá a situação, eu recebo perguntas, recebo dúvidas e eu faço uma pergunta. Tá, mas tu tá seguindo exatamente o passo a passo? Ah não, mas eu ouvi falar tal coisa que é uma novidade. A gente tá sempre em busca da novidade. E aí se tu vai pra novidade, muito provavelmente tu sai da rota. Da rota que é certa, que vai te dar retabilidade. E a gente, o ser humano, ele adora novidade. A gente sempre quer saber de coisas novas, né? A gente tá sempre querendo. Isso é instintivo. A gente quer estar sempre por dentro. Por isso que a gente acompanha jornal. Por isso que a gente acompanha notícia. Não faz sentido nenhum. Mas a gente acompanha tudo isso. Tudo que é novidade salta aos olhos. Olha a moda. A moda é um ótimo exemplo. Por que as pessoas usam roupa da moda? Porque novidade é diferente. É algo que, se eu não souber, todo mundo vai estar falando e eu vou estar de fora. E a gente fica gostando de novidade. Isso é intrínseco ao comportamento humano. Só que, o que é um IPO? IPO é Initial Public Offering. É uma oferta pública inicial. Ou seja, é a primeira vez que uma empresa vai vender uma parte dela na Bolsa de Valores pros investidores poderem investir. Tá? Então, basicamente, vai ter o IPO da Reddor. Tá? Ela vai vender uma parte da empresa pra investidores na Bolsa. A primeira vez que ela faz isso é o IPO. Aí ela faz, ou ela pode fazer outras vezes, aí vai ser um follow-on, tá? Mas a partir do IPO, essas ações ficam em circulação e a gente pode, nós entre investidores mesmo, a gente pode comprar e vender ações diretamente entre nós. Esse é o único contato que a empresa tem com os investidores. Fora esse contato, esse primeiro contato aí, a partir daí, de quem que eu compro ações? Eu compro ações de outros investidores que já tem ações naquela empresa. Tá? Por que que eu não entro em IPO? Se a gente for acompanhar, tem um cara que eu sigo e admiro muito que se chama Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele tá fazendo a abertura de capital da WiseUp, que é da WiseUp Educação, na verdade, que é a Holding, que é dona da WiseUp, que é a escola de inglês, a primeira escola que ele, o primeiro negócio que ele teve, né? Depois ele tem vários outros, como tem um time de futebol também, o Orlando, enfim. E aí, algo que eu já sabia, ele falou nos stories um tempo atrás, faz alguns meses, que ele tava preparando a empresa, a WiseUp Educação, pra fazer um IPO na Bolsa. Como que funciona esse processo de abertura do capital na Bolsa de Valores? Deixa eu te explicar. A primeira coisa que uma empresa faz, ela vende uma parte da empresa pra um fundo de private equity. Esse fundo, ele é acostumado a fazer o equity, o valor da empresa, aumentar. Então, eles adotam várias estratégias pra bombar os resultados de curto prazo da empresa, tá? E aí, eles bombam esses resultados de curto prazo da empresa, dois anos, três anos depois que isso acontece, o que que vai pra prática? O IPO. O IPO acontece, a abertura do capital dessa empresa na Bolsa de Valores. Aí, aqueles números de curto prazo, não quer dizer que eles sejam fraudulentos, não quer dizer que seja uma mentira. Eles apenas são resultados inflados por, podem ser verdade, não tô dizendo que é uma fraude contábil, não, mas eles são inflados justamente com o objetivo de vender a empresa pelo maior preço possível no IPO. Por quê? Aqui tá o pulo do gato, olha só. No IPO, que é quando uma empresa, ela vende o capital dela, uma parte da empresa na Bolsa de Valores, é o único ponto em que ela recebe dinheiro dos investidores. A partir do momento em que ela fez o IPO, que as ações começaram a negociar na Bolsa, ela não tem contato nenhum mais com os investidores, tá? Então, o único ponto de contato que ela tem é que, então ela quer vender pelo maior preço possível. Num IPO, o que acontece? Existe um banco que é o coordenador líder, que é ele que vai levar pra frente o IPO, é ele que vai oferecer, ele vai contratar outros bancos, outras corretoras, pra oferecer esse IPO pros seus clientes, eles vão oferecer pra vários fundos de investimento, apresentar os números e tal, números de curto prazo, não com histórico de longo prazo, que eu consiga analisar com mais calma, com mais certeza, com mais clareza de como é aquele negócio. Então, os números de curto prazo são lindos. Nenhuma empresa, pensa comigo, nenhuma empresa vai abrir capital na Bolsa se ela estiver passando por um aumento ruim, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai vender uma parte da sua empresa por um preço muito baixo. Então, existe um esforço de anos, tanto da própria empresa, quanto desse fundo, que compra uma parte da empresa justamente pra arrumar casa e inflar esses números de curto prazo, quanto do banco coordenador líder, e esse banco que é o coordenador líder do IPO, ele contrata vários bancos, várias corretoras, todo mundo jogando pros seus clientes essa ideia de que essa empresa vale muito. Por quê? Porque eles ganham a fatia do bolo também. Então, um processo de IPO, geralmente, ele sai caro. Geralmente, a gente paga caro. Nos primeiros dias, geralmente, sobe, tá? E isso é totalmente aleatório. Não tem como identificar qual IPO que uma ação vai subir logo nos primeiros dias e qual IPO que a ação vai cair. Não tem como saber. É totalmente aleatório. Mas nos primeiros dias, geralmente, se o mercado tá muito aquecido, se os investidores, se a oferta foi bem feita, os investidores ficam sedentos por comprar mais, veem que subiu, aquilo sobe e daqui a pouco começa a cair, tá? E vai depender da empresa pra empresa. Só que, uma empresa, a partir do momento em que ela tem ações na bolsa, ela passa a ter algumas obrigações de transparência. Por exemplo, se tu quiser olhar o... Não sei exatamente na tua esquina se existe alguma loja, mas digamos que tenha uma loja de material de construção na esquina da tua casa. Se tu quiser ir lá e dizer assim, ó, poxa, qual é o... Quanto que tu tem de lucro líquido? Onde que eu consigo ver essas informações? Eu não consigo ver as informações. Porque aquela empresa lá, ela não tem o dever de divulgar isso abertamente. Ela não tem esse dever de transparência. Uma empresa que tem ações na bolsa, ela tem esse dever de transparência. A cada três meses, ela tem que divulgar os seus resultados financeiros, tá? Então, o que acontece? Uma empresa, quando tá fazendo a abertura de capital na bolsa, tá participando do IPO, a partir dali, ela vai ter a sua obrigação de expor os seus resultados com transparência. Trimestre a trimestre. Quanto tem de dívida, quanto tem de lucro, quanto tem de estoque, tudo. Vai ter que abrir tudo. Transparência total. E eu vou ter ali algum histórico recente por causa do IPO, tá? Só que eu não tenho uma visão de longo prazo. Se eu entrar naquela ação, eu não sei se eu vou entrar naquela ação podendo confiar naqueles números que eu tô vendo. Porque eu não sei se eles realmente aconteceram nos últimos dois anos só, ou se eles acontecem nos últimos dez. O que que faz o preço de uma ação se valorizar no longo prazo? O aumento do lucro da empresa no longo prazo. Simples. Se o lucro não aumenta continuamente, o preço da ação não vai aumentar continuamente no longo prazo. No curto prazo é uma festa. Tem especulação, sobe, cai, é uma loucura. Mas no longo prazo, a gente vê o quê? Que o preço acompanha o lucro. E eu não tenho visibilidade sobre os dados daquela empresa, tá? Por todo esse contexto, por eu ter toda a chance do mundo de eu cair numa forada, eu não conseguir analisar com real transparência, com real tranquilidade, a empresa, eu não entro em IPO, tá? Tem mais de 300 ações na bolsa pra eu analisar e investir. Então, não tem por que eu querer ir num IPO só porque é uma novidade, só porque é uma empresa nova, só porque, quem sabe, é uma empresa que eu goste. Tem outras opções em que eu vou ter uma margem de segurança muito maior pra fazer esse investimento, tá? Por isso que eu elimino o IPO da minha estratégia de investimentos. Como que eu sei a hora de comprar uma ação e como que eu sei a hora de vender uma ação? Eu preciso ter uma estratégia só pra eu conseguir saber as duas coisas. Como assim? Explica melhor isso. Vamos lá. Se eu sei quando eu compro uma ação, eu sei quando eu vendo uma ação. Como que eu sei quando que eu devo comprar uma ação? O que que é uma ação? Uma parte do capital de uma empresa. Então, eu analiso a ação ou a empresa? Analiso a empresa, tá? Então, quando que eu vou investir numa ação? No longo prazo. Qual é a única correlação que existe entre o preço da ação e alguma coisa? É com o lucro. Falei contínuo isso agora há pouco. Então, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço das suas ações sobem logo em seguida. À medida que o lucro de uma empresa cai, o preço das ações cai logo em seguida. Então, a minha primeira preocupação é eu encontrar empresas que dão lucro. Sabendo disso, eu vou ver qual o nível de lucratividade, qual o nível de rentabilidade dessa empresa. E aí tem vários indicadores que eu posso analisar. Até falei sobre um deles, o LP e o PL, que são praticamente o mesmo, um ao contrário do outro, que é um indicador muito importante. Então, eu vou me certificar que ela é uma empresa que dá lucro. Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu querer investir em empresa que não dá lucro, que dá prejuízo. Aí eu estou tendo, poxa, rezando para essa empresa começar a dar lucro e aí ela começar a se valorizar. Com consistência. Não na especulação. Porque pode ter uma empresa que dê prejuízo e suba na especulação de que ela vai melhorar, só que ela pode quebrar no meio do caminho. E aí, na ânsia por eu querer ganhar muito dinheiro, eu acabo perdendo tudo. Então, eu quero uma empresa rentável. Rentável, que dê lucro. Além disso, esse lucro tem que ser constante e crescente. Esse lucro precisa crescer. Não adianta só dar lucro e não crescer. Se não crescer o lucro, a ação não vai se valorizar. Além disso, não adianta só dar lucro. Tem que ver se esse lucro é bom o suficiente para o preço que a ação está hoje. Então, tem que analisar esse preço aqui também. Imagina o seguinte. Se eu vou pagar 100 mil reais num carro, 100 mil reais é caro ou é barato? Depende. Se eu for comprar uma Ferrari, é uma coisa. Baratíssimo. Se eu for comprar um Fusca, é caríssimo. Então, eu preciso relacionar o preço daquela ação com o lucro que a empresa gera. Aí, eu analiso a rentabilidade e o preço. Identifiquei que essa ação está barata. Ação barata não é a ação de R$1, de R$2 e R$5. Isso é ação com preço baixo. Diferente de barata. Eu preciso relacionar o preço com alguma coisa. Com o lucro, por exemplo. Com a qualidade daquilo. Como que eu meço a qualidade do negócio? Uma das maneiras é ver o nível de lucro, o nível de rentabilidade que uma empresa tem. Aí, vi que é uma ação barata, de uma empresa rentável. Eu vou ver como é que é o endividamento dessa empresa. Vou lá e vejo se o endividamento é alto ou é baixo. Vejo se o endividamento é curto prazo, de longo prazo. É alto ou é baixo? Em relação ao quanto a empresa tem dinheiro em caixa, em relação ao quanto de lucro ela gera. Aí eu vejo... Por que eu vejo isso? Não adianta nada eu investir em uma ação rentável que seja cara. Tô pagando caro demais por uma empresa que, poxa, não faz sentido. Tô pagando R$100 mil por um Fusca. Não faz sentido se eu tenho a potência do Fusca. Entende? Então, não adianta eu investir em uma ação de uma empresa rentável se a ação é cara. Não adianta eu investir na ação de uma empresa rentável com ação barata se ela é muito endividada. Imagina se vem um momento de catástrofe econômica, um momento de transtorno econômico, tipo a crise que a gente passou em 2014 a 2016, e a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa selic, vai pra 14% de novo. Ou até passa disso. Aquela dívida que a empresa tem, o juro daquela dívida vai subir muito. Então, ela vai ter que pagar muito mais de juros pela dívida. Se tá num momento de crise, muito provavelmente ela vai começar a vender menos. Se ela vende menos e paga mais juros sobre a dívida, é muito provável que ela comece a dar prejuízo. Se isso se prolongar por muito tempo e ela não conseguir modificar o negócio pra conseguir voltar a dar lucro, o que é difícil de fazer, principalmente no meio de uma crise, essa empresa tem tudo pra falir. Então, eu quero escolher o que? Ações baratas de empresas rentáveis e pouco endividadas. Isso aqui é um método de análise. E aí eu tenho vários indicadores que eu posso analisar pra identificar isso. Então, usando esse passo a passo, eu identifico quais ações eu devo comprar. Quando que eu tenho que comprar? Quando que é a hora de comprar? Quando a ação tá barata e ela é de uma empresa rentável e pouco endividada. Eu fico olhando os centavinhos, se subiu os 50 centavos, amanhã caiu os 30 centavos. E depois, eu não fico olhando migalha. Por quê? Porque o meu farol não tá no curto prazo. No curto prazo faz sentido. Se eu quiser investir com foco no curto prazo, na bolsa, que não faz sentido nenhum. Mas faz sentido eu querer ter ganhos de 2%, 3%, 4%, 5%. Como o meu foco tá no longo prazo, tem que fazer o dinheiro trabalhar por mim, não eu trabalhar por ele. 5% de diferença não vai mudar a tua vida. Tu pagar 5% mais caro por uma ação, não vai mudar a tua vida. Então, se tu investiu hoje e amanhã caiu 5%, beleza. É parte do jogo. Não tem como prever o futuro. Então, a partir do momento que tu olhou pro fundamento daquela empresa, tu vai lá e investe. Como que tu sabe quando vender? Quando tu reanalisa, como se tu fosse comprar. E tu vê, opa, hoje eu não compraria essa ação de novo. Se fosse hoje pra eu comprar essa ação, eu não compraria. Aí chegou a hora de eu vender. Por que isso? Concorda comigo que depois que eu invisto em uma ação, se eu seguro uma ação do dia 1º de janeiro até o dia 10 de outubro, por exemplo, se eu tô com ela durante todo esse período, tá? Então, é a mesma coisa. Eu não vendi ela até o dia 10 de outubro. Eu comprar dia 1º e segurar até o dia 10 de outubro é a mesma coisa que eu comprar em qualquer dia nesse intervalo de tempo e manter ela até o dia 10 de outubro. Concorda comigo? Na prática, eu tenho as ações ali na mão. É a mesma coisa. Então, quando que eu deveria vender uma ação? Somente quando eu não mais compraria ela. Porque não existe... Tem muitas empresas de recomendações de investimento que tem três tipos de orientação, de recomendação para os investimentos. Comprar, manter ou vender. Não existe manter. Manter é a mesma coisa que comprar. Na prática, se eu comprei e tô mantendo, é a mesma coisa que eu comprar todo dia. Então, ou é compra ou é vende. Quando que eu compro? Quando eu uso o meu passo a passo de análise, eu identifico que aquela é uma boa ação. Aí tem vários métodos de análise. O que eu considero mais eficiente, historicamente a gente vê isso comprovado no Brasil, fora do Brasil, é investir em ações baratas, em empresas rentáveis e pouco endividadas. E aí, eu vou lá e invisto. Quanto que eu tenho que vender? Quando eu não mais compraria aquela ação. Simples. Então, eu vou lá, reanaliso e vejo. Opa, reanalisando hoje, se fosse pra ser hoje, eu não compraria essa ação. Se eu não compraria, não faz sentido manter ela na minha carteira. Por quê? Porque ou ela tá cara, ou a empresa não é mais rentável, ou o endividuamento aumentou muito. Alguma coisa aconteceu. Chegou a hora de eu vender essa ação. Então, é assim que eu sei qual é a hora de comprar ou vender uma ação. Não é com base no preço só. É com base no fundamento do negócio. Não é com base se subiu ou se caiu, se valorizou ou se desvalorizou. É com base no fundamento. Porque o fundamento daquela empresa me diz se ela tem potencial de rentabilidade daqui pra frente ou não. E é só isso que importa pra mim. O que aconteceu, ficou pra trás, tá no passado. O que importa pra mim é eu tenho potencial de rentabilidade ou eu tenho potencial de vir uma crise e essa empresa quebrar. Poxa, se eu tenho potencial de rentabilidade com nível de segurança, com margem de segurança, eu invisto nessa ação, diversifico bem porque eu não tenho como prever o futuro, diversifico meus investimentos como um todo, que aí eu tô bem armado pro que vier. Aí o meu investimento não depende da minha esperança. Aí a minha lucratividade não depende se eu acertar o que é que vai acontecer. Se eu tô bem exposto aos investimentos, o lucro vai vir naturalmente. Naturalmente. Porque eu tô preparado pra aquilo. eu tô me expondo aos investimentos. Não só as ações, não só os fundos imobiliários, como eu respondi na primeira pergunta, mas também investimentos seguros, que aí eu vou estar devidamente balanceado. Então é assim que eu sei quando comprar ou vender. O que seria indicado? Ficar comprando títulos públicos ou já investir no que você já tem? O mais indicado é, antes de tu começar a investir, tu traçar um planejamento da tua carteira de investimentos. Eu bato muito nessa tecla, gente. Tem muita gente que começa a investir seguindo dicas, seguindo recomendação. Ah, esse investimento aqui é bom, esse aqui é interessante, esse aqui tá barato, esse aqui... Poxa, tu tem que aprender e aí depois que tu aprender, tu tem que ver, pra mim, pra mim a situação devida, qual seria uma boa carteira de investimento. A partir do momento que tu tem traçado quanto que eu vou investir em ações, quanto que eu vou investir em fundos imobiliários, quanto que eu vou investir em dólar, quanto que eu vou investir em ouro, em títulos públicos, em quais títulos que eu vou investir, só depois disso tu investe. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente inverte a lógica. A gente começa a investir e aí comecei a investir em ações, aí eu vejo que eu tenho que investir um pouco em fundos imobiliários, aí eu abraço o dólar, aí eu abraço o ouro, aí eu descubro o título público, eu venho pra cá, e aí eu vou criando um emaranhado e eu fico todo perdido. Então, vamos lá. Faz sentido eu ficar comprando títulos públicos ou investir nos investimentos que eu já tenho? Depende. Por que que tu quer investir em títulos públicos? Qual o teu objetivo com isso? Eu considero muito importante investir, por exemplo, no Tesouro IPCA+, que dá uma proteção contra a inflação. O teu rendimento é sempre acima da inflação. O que é inflação? É o aumento do preço de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, esse é um título que eu considero essencial pra qualquer pessoa. e eu tenho investimento nesse título, é uma parte relevante da minha carteira. Por que? O meu dinheiro sempre, de forma garantida, vai se valorizar acima do aumento de preço de tudo que eu consumo. O que que mede o enriquecimento do investidor? Rendimento acima da inflação. Se eu render abaixo da inflação, não adianta. Então, uma parte da minha carteira tá justamente nisso. E eu até tô protegido de um cenário de hiperinflação que pode acontecer. Querendo ou não, sempre pode. Então, tu já tem esse tipo de título? Se tu não tem, quem sabe tu tenha que investir nele. Se tu já tem, talvez não tenha que investir mais. Então, isso é muito mais do teu planejamento da tua carteira de investimentos como um todo do que uma resposta seca. Por exemplo, faz sentido investir em dólar agora que tá a mais de 5 reais? Se tu não tem nada, é óbvio que faz. Porque aí tu vai tá devidamente balanceado com as ações. se tu já tem, talvez não seja. Talvez tenha que comprar outra coisa. Poxa, faz sentido investir em ações agora que já subiu praticamente tudo de volta? Se tu não tem nada, faz sentido. Se tu já tem, depende. Então, isso é muito mais individual. Tu precisa planejar tua carteira de investimentos e só depois executar. E aí tu vê, poxa, não tenho nada, talvez tenha que me expor. Ah, tá na máxima histórica. Ninguém consegue perder o futuro. Pode subir muito mais. Quando eu falava de dólar a 6 reais, todo mundo ria na minha cara. Tava a 3 reais, por exemplo. Riam da minha cara, é sério. Mandavam comentários nos vídeos assim, até maluco. O dólar tá na máxima, nunca teve nesse preço. Tá bom. E eu falava 6 reais, não com o tom de prever o futuro. Era um número que aventava na cabeça. Assim como hoje, eu digo que pode chegar a 12. A 8. Faz parte. Entende? Então depende do teu planejamento como um todo, tá? Todos os títulos têm liquidez diária? Sim. Todos os títulos públicos do Tesouro Direto tu pode vender a qualquer momento, tá? Todo dia tu pode vender, só que tu tem alguns riscos nisso, a depender do tipo de título. Um risco maior ou menor. Todo título, ele tem um prazo de validade, que é uma data de vencimento, tá? Então, tu vai ter a rentabilidade que aparece ali pra ti na corretora na hora que tu for investir, só se tu deixar até aquela data de validade. Só se tu chegar lá no final. Agora, tu tá indo numa viagem, tu tá indo do ponto de partida, o dia do investimento, e o ponto de chegada é a data do vencimento. Tu concorda que no meio desse caminho tem várias curvas? Dobro pra esquerda, pra direita, tem subida, tem descida? É assim que funciona com os títulos públicos. Se tu vender antecipadamente, tu pode ter prejuízo, tu pode ter um lucro maior do que esperado, vai depender. Então, muito maior do que esperado, tu pode ter uma rentabilidade, inclusive. Então, sempre que tu for investir em títulos públicos, tem que investir com a certeza, a garantia de que tu consegue deixar aquele dinheiro investido até a data de vencimento, até o prazo de validade. Se for uma oportunidade de tu vender antecipadamente, aí tu pode vender e colocar 50% no bolso de rentabilidade em um ano, em dois anos de investimento em títulos públicos. Depende da oscilação da taxa, mas todos têm liquidez diária. Só, ou seja, tu pode vender antecipadamente a qualquer dia. só cuidado com o tipo de título. O prefixado tem essas variações mais bruscas, o tesouro IPCA+, tem variações altas também, mas um pouco menos bruscas, e o tesouro selic é o que tem a variação mais tranquilinha de todos. Praticamente nula. Só duas vezes nos últimos 18 anos ele teve uma oscilação maior. Uma esse ano e outra em 2002. Como eu poderia perder dinheiro em títulos públicos? Poderia perder dinheiro se tu tiver a necessidade de resgatar o teu dinheiro investido em um momento que a taxa do título sobe. Por quê? Quando a gente vai investir em títulos públicos, olha só, lá no Tesouro Direto funciona assim, o que são títulos públicos? São empréstimos que a gente faz para o governo. Então, a gente está emprestando dinheiro para o governo, o governo vai nos pagar uma taxa de rentabilidade, uma taxa de juros por esse empréstimo. É exatamente o mesmo processo de eu pegar o empréstimo no banco. Se eu pegar o empréstimo no banco, eu pego o dinheiro prestado, tenho que pagar uma taxa de juros. Título público, eu empresto o dinheiro para o governo, ele me paga uma taxa de juros. Só que, tem dias que o governo precisa de mais dinheiro e tem dias que ele precisa de menos. Por quê? Porque o Tesouro Direto, o governo, o Tesouro Nacional, que é esse órgão do governo que controla os títulos públicos, ele me dá esse direito de recompra. O que é esse direito de recompra? Eu tenho o direito de todo dia que eu quiser fazer uma venda antecipada do meu título. Então, poxa, investi um milhão de reais num determinado título lá, que tinha o prazo de vencimento para 2035, decidi vender em 2020. Poxa, se eu vendi hoje, amanhã, o governo precisa de um milhão a mais na conta. Porque ele precisa desse dinheiro emprestado. Entende? Então, sempre que ele está precisando de mais dinheiro, ele aumenta a taxa da rentabilidade dos títulos. Quando tem muita gente querendo emprestar dinheiro para o governo e ele não está precisando de tanto dinheiro, ele diminui a taxa da rentabilidade desses títulos. E aí, essa taxa da rentabilidade, ela influencia no preço do título. Como assim? É o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. O tesouro prefixado, ele é um dos três tipos de títulos públicos, tá? E ele tem uma, existe uma regra. Todo tesouro prefixado vale mil reais na sua data de envencimento, no seu prazo de validade, tá? Então, digamos que tu foi lá e investiu num tesouro prefixado que tinha como taxa de rentabilidade 5% ao ano. 5% ao ano. Então, e aí ele tinha um prazo de dois anos, tá? É para 2022, exemplo. 2023, porque a gente está no fim do ano já. É para 2023, tá? Então, tem aproximadamente dois anos. Então, qual que vai ser o preço hoje desse título para tu comprar? Qual vai ser o preço hoje desse título? Olha só. Vai ser o preço que rendendo 5% ao ano durante dois anos vai chegar em mil reais. Por quê? Porque é uma regra. Essa é uma regra existente, real. Então, é o preço que rendendo 5% ao ano durante dois anos chega em mil reais, tá? Beleza. Isso vai dar mais ou menos 900 reais. Beleza. Sabendo disso, sabendo que essa taxa muda todo dia, todo momento, a depender de quanto dinheiro o governo precisa pegar emprestado, o que acontece? Essa taxa, ela oscila para cima e para baixo todo dia. Então, digamos que essa taxa pule de 5% para 8% ao ano. Ela pulou. Essa taxa aumentou. Por quê? O governo está precisando de mais dinheiro. E ele está aumentando a taxa de rentabilidade para convencer os investidores. ó, estou precisando de dinheiro, estou pagando mais rentabilidade aqui, me empresta aqui. Se o percentual de rentabilidade subiu, concorda comigo que o preço desse título tem que cair porque ele vai estar rendendo a 8% ao ano agora. E ele tem que chegar nos mesmos mil reais. Então, se a taxa de um título sobe, o preço dele tem que cair para ele chegar nos mesmos mil reais na data de vencimento. Faz sentido isso? Manda para mim aí nos comentários. faz sentido isso? Conseguiu pegar essa? Conseguiu entender? Sempre que a taxa de um título sobe, o preço cai. Se a taxa de um título cair, o preço dele vai subir. Tá? Então, quando que eu posso perder dinheiro em títulos públicos? Eu posso perder dinheiro se eu tiver que vender antecipadamente o meu título público e a taxa e a taxa de rentabilidade dele naquele dia que eu vendi tiver maior do que a taxa de rentabilidade que estava no dia que eu investi. Porque aí o preço desse título vai estar mais baixo. Pode ser que eu tenha prejuízo, pode ser que eu tenha um lucro menor do que o esperado. Vai depender do quanto movimentou essa taxa e de quanto tempo faz que eu invisto nesse título, tá? Mas esse é o único cenário que tu pode perder dinheiro. Poxa, Vinícius, se eu investir em títulos públicos e deixar o meu dinheiro quietinho investido até a data do vencimento, tem como eu perder dinheiro? Não tem. Não tem. Tu vai receber aquela rentabilidade contratada na hora que tu investiu, tá? Isso é só pro caso de venda antecipada, venda antes da data do vencimento. Por isso que é imperativo, é muito importante. Vai investir em título público, tu tem que ter a possibilidade de deixar esse dinheiro investido até a data do vencimento, até o prazo de validade dele. Se no meio do caminho for vantajoso em algum momento e se tiver com foco no longo prazo, provavelmente em vários momentos vai ser vantajoso, tu pode vender antecipadamente quando a taxa do título cair, porque assim o preço sobe e tu engata uma lucratividade, uma rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido, tu aprendeu coisas novas, fala o seguinte agora, aqui embaixo tem um botão de like, curtir, coraçãozinho, gostei, clica nele, assim as redes sociais mandam para mais pessoas que não iam ter acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora. Conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo aqui, não seja egoistão, compartilha com essas pessoas, manda em grupos de WhatsApp, não deixa essa mensagem morrer aqui, certo? Combinado? aproveita e já me segue no Instagram se tu ainda não faz isso, tá? Arroba Marino Vinicius, arroba Marino Vinicius. Toda quarta, 19h27, tem uma nova consultoria gratuita e tu pode entrar ao vivo ali e me mandar tuas dúvidas nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozinho para tu te inscrever, te inscreve, clica no sininho, balangudango ali, que tu vai ser avisado de todos os vídeos que saem por aqui diariamente. Tá bom, gente? É isso aí, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.